Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez na minha cozinha e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma receita prática e deliciosa querem aprender a fazer um pãozinho de leite? Então, bora conferir essa receita? E para começar a gente vai dissolver 30 gramas de fermento biológico fresco caso for usar o fermento biológico seco, um pacotinho de 10 gramas 5 colheres de sopa de açúcar eu vou mexer até ficar uma mistura líquida o fermento já dissolveu e eu vou colocar os outros ingredientes uma colher de sopa de manteiga ou margarina se você for usar balança, 45 gramas 2 ovos inteiros 300 ml de leite morno 2 copos americano pela risca 1 colher de sobremesa de sal e 5 colheres de sopa de leite em pó da marca que você quiser e vou dar uma mexida boa nisso daqui já misturei bem agora eu vou começar a colocar farinha de trigo para essa receita eu separei 500 gramas de farinha sem fermento porque o fermento a gente já colocou aqui se você não tem balança 500 gramas de farinha de trigo corresponde a 4 xícaras a minha xícara aqui é de 220 ml xícara rasa gente, não é aquela xícara cheia não, tá? vou colocando aos poucos e vou misturando a minha massa ainda não chegou no ponto e os 500 gramas de farinha não foram o suficiente gente, pode acontecer pode interferir o tamanho do ovo a umidade do ar o tipo da farinha pode acontecer então eu separei mais uma xícara de farinha de trigo e vou ver quanto vai gastar e falo direitinho para vocês e agora a minha massa já está ficando pesada e eu vou transferir ela para a bancada para a gente sovar vou jogar um pouquinho de farinha e agora vou jogando farinha sovando até ela ficar bem lisinha desgrudando da bancada e das mãos mais ou menos aí pode sovar essa massa, gente uns 5 minutinhos terminei de sovar a minha massa fiquei 5 minutos sovando aqui, gente e precisei usar para chegar no ponto da minha massa mais uma xícara, tá bom? então se você for medir em xícaras são 5 xícaras vou deixar tudo certinho para vocês na descrição fiquem tranquilos, tá? e ó, esse é o ponto da minha massa ó uma massa bem macia agora eu estou aqui com uma vasilha que eu passei um pouquinho de óleo e vou deixar a minha massa descansar mais ou menos aí uns 40 minutos ou até ela dobrar de volume a massa já descansou e já cresceu e agora a gente vai dividir para modelar nosso pãozinho vou jogar um pouquinho de farinha de trigo e vou começar a dividir a minha massa você pode fazer os seus pãezinhos do tamanho que achar melhor eu vou pesar aqui caso alguém queira fazer padronizado vou fazer os meus com uma bolinha de 100 gramas tá bom? e dessa maneira eu vou dividir todas aqui já dividi a massa e renderam 13 unidades gente, ou seja 13 pãezinhos agora a gente vai começar a modelar com a bancada enfarinhada eu vou pegar a minha bolinha com o rolo vou abrir e vou enrolar o meu pãozinho ó é só enrolar normalmente gente olha que lindinho já tenho aqui uma forma untada e enfarinhada e eu vou colocar o meu pãozinho aqui com a parte que dobrou gente pro fundo, tá? coloca bem ajeitadinho no fundo pro pãozinho ficar bem bonitinho e assim eu vou modelar todos aqui pãezinhos modelados agora eu vou deixar eles crescerem novamente mais uma meia horinha aí acho que eles já vão ficar bem fofinhos os meus pãezinhos já estão crescidos e cresceram bastante, hein? agora eu vou pincelar eu tenho aqui uma gema de ovo e duas colheres de sopa de leite eu vou misturar e vou passar delicadamente sobre eles terminei de pincelar já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus se você não tem como medir os graus aí do seu forno você coloca em forno médio tá bom? vou deixar eles assarem mais ou menos 30, 35 minutos ou até eles ficarem bem douradinhos os meus pães já ficaram prontos e olha que coisa linda, gente olha o brilho desses pães antes de parte 1 pra gente ver o resultado quero pedir pra você se gostou da receita se gostou do vídeo já deixa o seu like compartilhe com seus amigos nas redes sociais grupos de WhatsApp com a família e se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho de notificações pra receber essas receitinhas que a Li traz aqui pra vocês e vou deixar aqui embaixo também a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram espero vocês lá agora vamos ver como é que ficou esse pãozinho, gente? quero tirar um bem pertinho de vocês olha isso olha gente olha a massa desse pão gente, fica muito macio e delicioso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo